Qual é, rapaziada? Como é que vocês estão? Vai começar um Balbe Responde. Eu pedi pra galera mandar pergunta lá no Instagram. Se você não me segue, o Instagram tá aqui embaixo, eu vou estar passando aqui. E a galera mandou e eu vou dividir em dois vídeos. Mas eu vou fazer mais também. Eu separei as melhores perguntas. Melhores não, as perguntas que, tipo... Que vai, talvez, acrescentar algo na sua vida também. Tá bom, bebê? Meu nome é Nath Yelon Honey Pump. Queria lá ter estuando em Digar Asparri. Eu quero que vocês conheçam a minha nova amiga do canal, Cláudia. Sim, é a Espinha. Ela já tem passaporte, fala inglês e... Vamos lá. Eu vou ficar olhando pra baixo porque o notebook tá aqui. Eu vou ler as perguntas e vou respondendo. Vem chamando aí. Dá pra ir ao Senhor Jesus. Então vamos lá pra primeira pergunta. Carol Rochag pergunta. Quando você vai fazer hidratação nesse cabelo? Provavelmente assim, quando o Jesus voltar, nós vamos fazer hidratação no cabelo. O meu cachorro não sabe abrir a porta e ele quer que eu abri pra ele. Ó. Dá um oi. Dá um check aqui no canal. Ih, mulher. Esse cara é bom. Senta aí, cara. O rei, diga o pé aí, que eu quero ver a minha mulher. Essa é a minha irmã. Conte uma experiência que você teve com Deus que te marcou muito. Cara. A experiência mais louca que eu tive com Deus, que até hoje eu lembro. E viajo. Era assim. Foi no lugar onde eu falei aqui, no Impacto Radical. E tipo, eu fui tocado, puf, por Deus, tá ligado? Tipo, parecia que Deus tinha me dado uma moca. Que eu fiquei cheio do Espírito Santo. Só que, como eu era novo e tudo era muito novo, eu não conhecia e não tinha entendimento do que estava acontecendo comigo naquele momento. E parecia que na hora, eu dei, era guerra espiritual, parecia que era dentro de mim, tá ligado? Tipo, ao mesmo tempo que eu ouvia a voz de Deus, eu ouvia a voz do inimigo e isso ficava dentro de mim e aí eu comecei a fazer umas coisas que o endemoniado fazia, porque era tudo muito novo, era aí. Eu estava vendo as coisas muito rápido, tipo, eu tinha três meses convertido. Então, eu já tinha visto pessoa endemoniada de verdade na minha frente e aquilo estava muito novo, então, quando eu fui tocado, que eu fiquei com um bagulho muito louco, eu falei, eu, cara, eu comecei a fazer umas paradas que eu não tinha controle, eu estava fora de si, só que eu estava fora de si, mas eu sabia tudo o que estava acontecendo, só eu não conseguia controlar. E nesse momento, eu achei que eu estava endemoniado, Lec, então eu comecei a fazer as coisas que o endemoniado fazia. Eu comecei a socar, eu comecei a gritar e o pastor me orou, tipo assim, eu fiquei muito louco, Lec, só que ele falou, quem é que está aí? Eu falava, pastor, eu sou eu, Gustavo, Jesus, eu te amo, não sei o quê, e do nada veio a vontade de gritar, tipo, era tudo involuntariamente, porque eu não tinha entendimento, e como eu não tinha entendimento, eu dei a brecha para o diabo vir, tipo, me envergonhar, tá ligado? Me oprimir, isso se chama opressão. Existe a diferença entre o endemoniado, que está possuído, e uma opressão. O que eu tinha visto do cara, ele estava endemoniado. E eu tinha acontecido uma opressão, porque eu dei a brecha e ele, puf, me envergonhou na fé, geral. Só que, aquilo ali, eu estava cheio do poder de Deus. Só que, pela minha mente humana, eu não tinha o entendimento, então eu dei a brecha e ele, puf, me envergonhou. Só que depois, na semana seguinte, Deus me revelou o que tinha acontecido, tá ligado? E essa foi a experiência louca que eu tive com Deus, e é isso. Não vem falar que eu estou endemoniado não, senão eu vou orar para vocês, hein? Então, pelo amor de Deus, já acabou. Nicolas perguntou, como você conheceu Jesus? Então, cara, essa é uma pergunta meio louca. Porque eu já conhecia Jesus, só que eu nunca me aproximei de Jesus. Eu já conhecia por alto, pela boca dos outros. E nunca, tipo, conheci ele realmente. Então, quando eu tomei a decisão na minha vida que eu queria conhecer Jesus, eu fui para um lugar chamado Igreja, não sei se você conhece, é um negócio chamado Igreja, e lá me apresentaram Jesus. Só que ali ele foi apresentado, mas não bem apresentado. Porque eu já falei, Jesus é irresistível quando bem apresentado. Então, eu fui no Impacto Radical. É um lugar muito espiritual, tá ligado? E foi ali que eu tive uma experiência com Deus, e foi ali que eu conheci Jesus, foi ali que eu conheci o amor de Jesus. E foi ali que eu falei, é isso que eu quero, eu quero Jesus, eu quero amar Jesus, eu quero salvar almas para o reino. Foi ali. É nóis. Carol Pandino, como seus amigos de família reagiram quando você virou cristão? Ah, sei lá, tem, tipo... Ao mesmo tempo que eles me zão, tipo, de varão, de pastor, essa parada aí, também rola muita, tipo, perseguição, tá ligado? Qualquer coisa que tu faz é... Tu não era crente, meu? Ué, tu não é da Igreja? Ué, tu não é isso? Ai, tu não é aquilo? Aí sabe como é que é, a gente tem que saber lidar, né? Sua vida amorosa, você está esperando em Deus a pessoa certa? Deixa vir, Deus, se Deus quiser mandar, manda, se não quiser também, não tem problema não, tá de boa com o meu cachorro aqui. Grazi Dalia perguntou, você tem alguém que te inspire ou que você gosta e siga o estilo e tal? De roupa? Ninguém. Eu vejo referência, mas não algo que eu me densifique, tá ligado? Eu gosto do estilo do Matheus Verdeiro, mas eu também procuro o que eu me enxergo. Em questão de ministerialmente, tipo, vamos de igreja, pá, tem vários, tem o Todd White, tem o Vitor Azevedo, tem... A palavra de Deus diz imitar o que tem fé. Então se você está imitando quem tem fé, Deus agrada com isso. Como você se enxerga daqui a 10 anos, ministerialmente falando? Como eu me enxergo daqui a 10 anos? Levando Jesus para todos os lados, Jesus liberando os cativos, curando o geral, e... Avivamento, tipo... Ser um avivalista, tá ligado? Onde passar a glória de Deus passa junto, o Espírito Santo... Amizade nossa, tá ligado? E eu creio nisso. Isso, a gente, gradativamente... Não que só daqui a 10 anos, mas... Daqui a 10 anos isso vai se tornando mais real, e quanto mais real, mais real. E eu também... Daqui a 10 anos, sei lá, tipo... Tá em algum lugar ajudando os povos. É isso que eu creio. Juliana Dulce Santoro, sua família é evangélica? Né, ps... Ninguém é da igreja aqui, só eu. Eu e meu cachorro. Meu cachorro sabe a Bíblia de corna, não, Atio? Atio. Dá pra dar uma palavra de Deus aqui pra igreja? Tô vigia, hein, velho? Tô vigia. Kevin Carvalho, Quando você percebeu que precisava de Deus em sua vida? E como é o novo Gustavo? Então, percebi que eu precisava de Deus quando tudo que eu fazia não preenchia algo que tava dentro do meu coração. E... Como é o novo Gustavo? Ah, sei lá, mano. Com uma visão completamente diferente da vida, das pessoas. Mais amor. Tamiris Duarte perguntou, Como você reage quando um cristão te julga? Isso já aconteceu? Sim, isso acontece, tá ligado? Eu nem ligo também, tá ligado? Porque... Se fosse ligar pra atitude de homem, eu não ia pra igreja, ficava em casa. Mas eu quero dar uma palavra pra vocês e quero que entre no coração de vocês. Se vocês vivem por elogios de homens, vocês vão morrer também por elogios de homens. Então não liguem pra elogios de homens. Please. Resume em três palavras e três informações que Jesus fez contigo. Clássio. Mano, Clássio. Grande abraço e beijo, irmão. Hum... Cara... Enxergar as pessoas com outros olhos, amar mais as pessoas e respeitar mais as pessoas. Então é amor, respeito e paciência. Mesmo que sendo difícil, tá ligado? Mas a gente tenta, a gente aprende com dizes. Projeto Balbo. Você usou algo pro cabelo crescer ou deixou crescer naturalmente? Manda abraço. Cara, então eu não tomei nada específico. Eu só lavei o cabelo com aquele shampoo bomba, tá ligado? Aí faz um ano também que eu não corto. Ó. Mas aí eu quero deixar ele crescer até aqui, mais ou menos. Uh! Rodrigo! E a Sara perguntou. Quando vai vir pra Santa Catarina? Assim que eu pagar a ceia, né? Pelo amor de Deus. Três meses já devendo a ceia. Silvia Bernardes perguntou. Você usa bom? Com essa cara aqui, usa bom? Parece de espinho. Que usa bom? Suelen perguntou. O que as balbinates representam pra você e como se sente com o carinho dela mesmo de longe? Te amo muito. Pra quem não sabe, o balbinates que é tipo um fã clube, tá ligado? Que as meninas criaram, isso já faz um tempo já. E eu fico feliz, mano. Porque de vez em quando eu tô meio triste. Eu também recebo mensagens dela que eu creio que Deus usa elas pra também me dar a palavra de fortalecimento, tá ligado? Então quando eu tô triste, elas vêm e conversam comigo, a gente toca uma ideia e esse amor é top. Muito obrigado por tudo aí. De verdade. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu respondi algumas perguntas, mas vai ter outro vídeo. E... Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo. Segue lá. Curte. Se inscreva no canal. E é isso. Se vocês quiserem, puderem mandar perguntas aqui embaixo ou sugestões de vídeos, eu ficarei feliz. É nóis. Que Deus abençoe a vida de vocês. E que vocês todo dia possam queimar ar por Jesus. É nóis. Se vocês quiserem conversar, também pode falar comigo que a gente conversa. Sei lá. Dividir alguma experiência ou algo que você tá passando. Um beijo pra vocês. Jesus ama vocês. Only God.